Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês Esse vídeo é Eu Já e Eu Nunca Com a minha prima Sofia Bom, vocês já viram ela aqui no canal Vocês já viram ela no... No vídeo abrindo os presentes No desafio Vocês viram isso aí? Gente, se vocês não viram Se vocês não viram mais com ela É porque eu moro um pouco longe dela Moram lá em Rio de Janeiro Então eu não posso vir muito por causa da escola Entendeu? Então no sábado, no domingo, eu estudo Gente, e de vocês falarem Se vocês quiserem Eu gravo um vídeo Rico vs Pobre Como a Sofia Deixe mais comentários que eu gravo com vocês A meta é 50 mil likes Bate a meta ali Então já deixe seu like, se inscreve no canal E clique no sinal de inscrição E se eu não fizer nenhum vídeo meu Então, bora lá A gente tem que acompanhar o vídeo até o final, tá gente? Então mora lá Gente, eu tô com papelzinho Eu já Eu já E aqui eu nunca Ela também tá com a mesma coisa Ela que decorou o próprio dela E aqui, gente, tá com os papelzinho, ó Pra gente tirar Tem seis papéis Vamos tirar Impar Eu já 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 Que droga Gente Calma, só que eu disse Deixa aqui de volta O dia, né? Quer que eu lê pra tu? Não Ah, gente, foi você que tu falou aquela hora Faz te ler Faz te ler Olha, gente O papelzinho que ela tirou Você já pulou de um terraço? Você já pulou de um terraço? Já sabia Eu nunca Eu nunca Eu nunca pulei de um terraço Porque quando você morrer de verdade Nenhuma família de vocês Não vai acreditar em você Então nunca faça isso Bom, eu nunca fiz O cara tá explorando Nunca Ai, gente E deixa Like se você quiser Deixa mais comentários se você quiser A nova linha do Toca o sininho Pra perder Nenhuma notificação Você ama unicórnio? Gente Eu amo Aqui tá escrito Eu já Mas eu amo, gente Eu amo Eu amo ele Eu amo Eu fã Eu fã Próximo meu papelzinho Sobrou É, gente Você já Ó, você já cantou Bem Ih, não abri tudo Eu não abri tudo Eu não abri tudo Você já cantou bem alto Lá no Shopping Eu nunca Não abri tudo Ah, tá bom Gente, claro que todo mundo É o que tu, né Todo mundo ficou olhando A favorada Eu Quando eu ouvi a música Eu fui lá Quando eu ouvi a música Da Juliana voltar É, que tipo, eu adoro Aí eu tava indo No Shopping Aí eu lembrei da música Aí eu Como é que a música Da Juliana voltar Você foi muito fã dela? Sim Qual nota você dá pra ela? De 0 até 10 Até 10 Vai Nossa, eu lembro Ó, eu vou ler pra ela Eu tava lendo Ela sabe ler Mas eu vou ler pra ela Porque eu lia bem rápido Você já fingiu Que era um viado No Na rua Você já fingiu que era um viado Na rua Eu nunca Mas eu sei que já fingiu Aqui Os meninos Na minha rua Ou o meu colega Do meu colega Aí eu fui lá E ficou assim No meio da rua Eu sou cagão Eu sou via Aí ele que eu tô vendo Eu sou via Tá A última papelzinha É meu, gente A última papelzinha É a última papel Você Já viu Ó, gente Presta atenção Nessa Você já viu Sua boneca Se mexer Nunca Eu já Eu tenho muito medo, gente Eu não gosto Ficar falando Essas coisas Amigo Ela tinha Aí tinha uma boneca Baby live Então Aí a gente tava brincando No lado balanço Aí a boneca tava assim Sentada Mas eu e ela tava Tava dando pressão Porque ela tava se mexendo Mexendo na cabeça Então a gente virava assim Pra parede E a Duda E a Duda deu pressão Que ela tava olhando pra parede Assim Que a gente botou Ela virando pra parede E ela Aí na parede Tava com um olho verde Um olho Verde Preta Azul Não me lembro a cor E tinha uma boca E tinha uma boca Na parede Uma boca E um olho E a boneca Assim Olhando Tipo assim Ela tava conversando Com muito Uma pessoa de lá Debaixo Você sabe Quem era Então Ela tava conversando Lá Então Eu falei assim Sofia A Duda Eu tô com muito medo Então eu peguei essa boneca Peguei a Biblife Tá aqui na parede Ficou tacando Ela ficou me tacando Na árvore Tipo assim Para Para Ficou me tacando Na árvore Ficou me tacando Foi muito Cara Eu fiquei com muito medo Isso já aconteceu comigo Mas eu não sei Que a boneca é na árvore Eu fiz A boneca na parede Se aconteceu Se aconteceu Isso com você Tipo assim A boneca mexeu Você mexeu com você Se aconteceu Isso com você Deixe em baixo Comentário Deixe em baixo Comentário Por favor Eu vou saber a sua história Como foi Deixe em baixo Comentário Como foi Tá bom Então pessoal Esse foi o vídeo Então Deixa o seu joinha E diz Super mega beijo De coraçãozinho Para vocês Para todo mundo Uh Até a próxima E vai Tchau Tchau Tchau